Música Olha que delícia, até o sol veio pra alegrar esse comercial. Você quer trocar de carro? Gente, final de ano tá aí, você merece um carro maior, mais espaçoso, pra você viajar confortavelmente com a sua família. E aqui no pátio de Semi-Novos, o Opera Peugeot tem cada opção maravilhosa. Aqui é a grife do seu Semi-Novo. Então vem pra cá, vem fazer o melhor negócio aqui. Logan, 2009 com direção hidráulica, olha o preço esse carro. Ele já é barato, R$19,900. R$17,900. Gente, R$17,900 pra você adquirir independência, tem espaço, economia. Agora, você quer um carro um pouquinho mais sofisticado, tem esse do 307. 1.6, presença e 2009, completo, teto solar, bancos em couro, roda de liga leve, impecável o carro. Tudo o que o meu cliente merece. R$32,900 a pedida, vem pra cá, fala que assistiu no Shop Tour que vai ter uma condição diferenciada nesse preço. Belícia! Agora, olha, eu sou suspeita pra falar porque eu acho um carro elegante, um carro, olha, muito bacana. Um carro clássico e confortável e um baita de um custo-benefício. Focus Sedan 2.0, 2009, automático, couro, completo, top de linha. Quanto? Mercado, 41, 42, 40. No Pátio Semi-Novos da Opera Peugeot, apenas R$37,900 nesse carro. Tudo isso aqui na Avenida das Torres? R$17,19. Telefone? R$35,23,7800. Operapeugeot.com.br. Vem pra cá!